Música Dia de céu nublado em Votoporanga e chuva forte em algumas cidades do interior do estado que já registram pontos de alagamento. Seja bem-vindo, o TVU Jornal começa agora. Olá, previsão de chuva durante a tarde, neste momento 25 graus. Vamos aos destaques desta edição. Mais um acidente de trânsito. Desta vez foi no 5º Distrito Industrial, três pessoas ficaram feridas. Concurso Público da Prefeitura. Cidade Universitária e Campo Centro da Unifev vão receber os candidatos a uma das 164 vagas. Novos coordenadores de cursos. Reitoria e diretoria da Unifev anunciaram novidades. A partir dos coordenadores de curso que surgem os projetos pedagógicos, que surgem, que são montados os colegiados de professores, que são montados os horários, quer dizer, que se organizam, na verdade, os cursos de graduação da instituição. Agora, no TVU Jornal. Boa tarde. Boa tarde. Mais um acidente de trânsito foi registrado em Votuporanga. Desta vez, foi no 5º Distrito Industrial. Duas motocicletas bateram de frente e três pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu por volta do meio-dia, na avenida Augusto Aparecido Arroio Marque, ao lado da rodovia Pericles Bellini, no 5º Distrito Industrial. Por motivos a serem apurados pela polícia, as duas motocicletas seguiam por sentidos contrários, quando bateram de frente. Dois homens que estavam nesta moto e um jovem que estava nesta outra, caíram no asfalto seriamente feridos. As vítimas foram socorridas por viaturas do SAMU e do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa. E as vítimas sofreram lesões pelo corpo e foram encaminhadas para a Santa Casa de Votuporanga, onde permanecem internadas. E agora o assunto é o concurso público da Prefeitura. Já foram definidos os locais das provas para a realização do concurso público para o preenchimento de 164 vagas. Os candidatos precisam estar atentos com alguns detalhes para realizar a prova com tranquilidade. No dia 2 de fevereiro, das 2 às 5 da tarde, serão realizadas as provas do concurso público da Prefeitura de Votuporanga em dois locais. As provas da área educacional serão todas na cidade universitária da Unifev. Já as demais funções foram divididas entre o campo centro Unifev e algumas também na cidade universitária. Os candidatos devem entrar no site maquiama.com.br para verificar o local e a sala que realizará a prova. A data da prova foi alterada do dia 26 de janeiro para o dia 2 de fevereiro. Por isso, é necessário imprimir esse cartão de convocação. No cartão de convocação vai constar o local de prova, que foi definido que será nos campos centro e cidade universitária da Unifev. Dessa forma, haverão candidatos que farão provas em campos diferentes. Por isso, pedimos que o candidato acesse o site e retire o cartão de convocação. Vale lembrar que os candidatos devem chegar aos locais da prova com pelo menos uma hora de antecedência, portando o documento original com foto e o cartão de convocação. Em algumas funções, também será necessária a aplicação da prova prática, psicológica e a apresentação de títulos. A prova iniciará às 14 horas. Contudo, o candidato deve se apresentar no local de prova com uma hora de antecedência, ou seja, às 13 horas, portando um documento oficial com foto, RG, carteira de trabalho ou carteira de motorista, o cartão de convocação retirado do site e os materiais necessários para realizar a prova, que é caneta azul ou preta, lápis e borracha. O concurso visa o preenchimento de 164 vagas, sendo 49 para a área educacional e 115 para funções diversas. Mais de 5 mil pessoas concorrem às vagas de ambas as áreas. Um edital é especificamente para a área do magistério e o outro para suprir as demais necessidades da prefeitura, ou seja, nas demais áreas, esporte, obras, saúde, a própria educação, que são cargos que não são do magistério, dentre outros. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone do departamento de RH da prefeitura, o 3405-9700, no ramal 9802. E os professores e coordenadores de curso da Unifev retornaram às atividades. E logo na primeira reunião do ano, a reitoria e a diretoria da instituição deram as boas-vindas aos profissionais e anunciaram novidades. Quatro novos coordenadores passam a integrar a equipe em 2014. Com o pedido de desligamento da função, Walter Sampaio não será mais o coordenador do curso de Direito. Quem assume é o juiz aposentado Antônio Carlos Francisco. O novo coordenador de letras é Paulo Rogério Ferraresi. Eduardo Catanose precisou sair do cargo para assumir a pró-reitoria acadêmica. Ramon Lombardi vai coordenar gestão comercial e produção industrial. Também foi anunciado novidade no núcleo de inovação tecnológica. A docente Bruna será coordenadora da área. A equipe de coordenadores de curso, pensando que essa é a nossa atividade fim, a nossa atividade de ensino, de graduação, é fundamental a participação nesse processo dos coordenadores de curso. É a partir dos coordenadores de curso que surgem os projetos pedagógicos, que são montados os colegiados de professores, que são montados os horários, quer dizer, que se organizam na verdade os cursos de graduação da instituição. Para eles, 2014 será de muito trabalho, frente aos novos desafios e já às vésperas do início do ano letivo. Em primeiro lugar foi uma grande honra, eu ter sido convidado, porque é uma instituição que está aqui na minha cidade e depois de tantos anos aqui na magistratura, me aposentei há um ano, então receber um convite desse, para mim foi uma grande honra e uma grande oportunidade de contribuir para a minha comunidade. Eu que venho de outra universidade, estou deixando de trabalhar lá e estou vindo para cá, então estou vindo aqui com bastante gás e também com certeza vou encontrar nos professores e na parte administrativa também, também esse mesmo gás para elevar o nome aqui da nossa instituição. Acredito que seja uma grande responsabilidade e espero trabalhar de forma a fazer jus a esse cargo. Mas eu acredito no seguinte, quando a gente trabalha naquilo que gosta, na verdade não é trabalho, é prazer. Então acho que o bacana da coisa é isso, que venha o trabalho e que venha muito prazer em 2014. Trabalhar com a coordenação de dois cursos ligados ao comércio e à indústria, para mim vai ser uma experiência, primeiro, de continuidade, depois de ampliação de contatos, de horizontes, de realizações mesmo, não só para a gente, não só para a Unifev, para os estudantes e para os professores, mas principalmente para a nossa comunidade, para o crescimento e desenvolvimento do nosso comércio e também da nossa indústria. A Unifev é uma instituição muito dinâmica e esse dinamismo leva todos os que estão envolvidos, professores, alunos e principalmente nós, coordenadores, a desenvolver um trabalho que atenda às demandas da nossa comunidade. Então, esse ano vai acontecer muitas coisas boas, muitas coisas novas, principalmente a nível dos nossos cursos de graduação e acredito também que tenhamos algumas novidades aí na pós-graduação, como a gente já ouviu falar. Foi uma honra muito grande, a gente entende que esse é um momento oportuno para que a gente comece a atividade com o NIT. Na verdade, ele já vem desenvolvendo muitas atividades na parte de consultoria, mas a gente quer agora fomentar isso cada vez mais, porque agora a instituição está se destacando, nas avaliações externas, então a gente entende que esse é um momento muito propício para que a gente desenvolva as atividades. A gente quer trabalhar bastante, com bastante empenho, para que as coisas desenvolvam e a gente consiga alcançar vários resultados de maneira como a Unifev merece. As aulas retornam no próximo dia 3, mas para quem ainda não prestou o vestibular, ainda dá tempo. Um novo processo seletivo será aplicado neste domingo. Próximo domingo, dia 26, nós temos aí mais um vestibular, né? Estamos esperançosos aí e convidando aqueles que ainda não tomaram a sua decisão, que venham fazer, temos vagas em diversos cursos, venham fazer o nosso vestibular e no próximo dia 3 de fevereiro, na segunda-feira, estaremos dando início às aulas do primeiro semestre retivo do ano de 2014. O coordenador de gestão ambiental também mudou. Quem assume a função é o professor Paulo Rogério da Silva Cecílio, que também coordena o curso de fabricação mecânica. As inscrições para o vestibular da Unifev devem ser feitas até sábado, a partir de hoje, somente na central de atendimento, no Campo Centro. Uma mulher foi presa ontem à tarde na rodovia Washington Luiz, em São José do Rio Preto, com cerca de 4 mil comprimidos de sibutramina. Segundo os policiais, o produto foi comprado no Paraguai e seria levado para Uberaba, em Minas Gerais. A mercadoria foi apreendida porque não tem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um funcionário público que caminhava por uma avenida de São José do Rio Preto foi atropelado ontem por um carro. De acordo com a polícia, o motorista dirigia com habilitação vencida. A vítima passa bem e deverá receber indenização do condutor do veículo, que foi autuado. Uma mulher de Arasatuba fugiu levando o revólver do marido ontem à noite após ser agredida. A vítima relatou que o marido queria matá-la e, por isso, escalou dois andares abaixo do apartamento onde mora para pedir ajuda. O homem chegou a ser preso, mas pagou fiança e foi liberado. A prefeitura de Birigui contratou emergencialmente uma empresa que colocou 10 ônibus em circulação pela cidade. Os veículos devem permanecer por 180 dias, até que a prefeitura abra uma licitação para contratar uma nova empresa para assumir o serviço. A crise no transporte público de Birigui já dura desde o último final de semana, quando os ônibus pararam de circular. O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga entregou para a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a prestação de contas dos meses de novembro e dezembro da Cooperativa da Agricultura Familiar de Votuporanga e Banco de Alimentos. Outras informações com o repórter Jossiano Garofuolo. Luciano, Viviane, em novembro foram repassadas 10 toneladas de produtos hortifruti-grangeiros a 35 entidades assistenciais de Votuporanga. Para a região foram repassados mais de 2 mil toneladas e meia a 21 entidades de Álvares Florenci, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Fernandópolis, Mirassol e Andeara, Nova Lusitânia e Valentim Gentil. Em dezembro, o repasse foi maior, 26 toneladas de alimentos. Só para Votuporanga foram 20 toneladas distribuídas para 35 entidades. E na região foram beneficiadas 21 entidades com 2 toneladas e meia cada. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Senac de Votuporanga contrata pessoas com necessidades especiais para atuar como auxiliar administrativo educacional e de biblioteca. Os currículos devem ser cadastrados no site sp.senac.br. Na Santa Casa de Votuporanga há vagas para técnico e auxiliar de enfermagem, serviços gerais e recepcionista. Para se candidatar, é preciso cadastrar o currículo no sistema pelo www.santacasavotuporanga.com.br ou encaminhar para recrutamento arroba santacasavotuporanga.com.br Em Oroeste, está aberto o concurso público para a Prefeitura. Há oportunidades para assistente social, farmacêutico, nutricionista e terapeuta ocupacional. As inscrições seguem até o próximo dia 5. Outras informações pelo site oroeste.sp.gov.br. Em Mirasol, as oportunidades do posto de atendimento ao trabalhador são para soldador e farmacêutico. O pátio fica na rua São Sebastião, número 1908, no centro. E no próximo bloco, comunidade mão amiga de Votuporanga pede ajuda para continuar funcionando. A entidade acolhe moradores de rua. Os detalhes, já já! E agora o assunto é a volta às aulas. As escolas que exigirem dos alunos a compra de material de uso coletivo podem levar multa de até 6 milhões de reais. A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e os Institutos de Defesa do Consumidor estarão em alerta para cobranças abusivas neste início de ano. E de acordo com a Senacom, os pais que tiverem dúvidas se o material é de uso coletivo ou individual deverão procurar a escola para esclarecimentos. Em Votuporanga, o PROCON também auxilia na fiscalização. O telefone é o 3422-8930. E confira agora como fica o tempo em Votuporanga e região. Nesta quinta-feira, o sol brilha forte em alguns pontos da região sudeste. Com o predomínio de céu claro, a temperatura entra em rápida elevação. A partir da tarde, devido ao tempo abafado, há previsão de pancadas localizadas de chuva. Pode chover forte em algumas regiões. Já em Votuporanga, o dia amanheceu com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 35. Neste momento, 25 graus. E a comunidade mão amiga de Votuporanga pede ajuda para continuar funcionando. A entidade tem entre as atividades o acolhimento de moradores de rua. Muitos deles que antes ficavam nas praças centrais da cidade, hoje recebem alimento, moradia e já começaram até a trabalhar. A comunidade mão amiga, localizada na rua Minas Gerais, no bairro São João, pede socorro. No local funciona uma casa de apoio, onde moradores de rua recebem alimentação e moradia. Alguns deles chegam apenas com a roupa do corpo. Parte da renda da entidade vem por meio de uma campanha carregada a óleo de cozinha. Mas o dinheiro dá apenas para o aluguel. Nós estamos precisando de todo tipo de doação que o pessoal tiver para doar para nós. Roupa, chinelo, calçado, alimento, produtor de limpeza, pasta de dente, sabonete, escova, toalha. A entidade mão amiga existe há mais de dois anos e há seis meses passou a abrigar moradores de rua. Gente que foi marginalizada e tem muita história para contar. É o caso de Tiago. Ex-morador de rua que passava os dias na Praça da Matriz, hoje trabalha e busca se restabelecer com a ajuda da comunidade. Há quatro meses atrás eu era um morador de rua, era um escravo das drogas também e dormia na praça, passei fome, passei muita humilhação, precisava de ajuda dos outros para poder se alimentar essas coisas por falta de oportunidade. e a comunidade tem me ajudado bastante. Aspecto de trabalho, agora estou no voto por angiação, estou indo agora para o dentista tratar dos meus dentes. Muitas coisas que eles têm feito por mim, eu sou muito grato. Já Everton veio da Bahia, saiu da cadeia há pouco tempo e estaria na rua se não fosse a comunidade. Hoje ele trabalha como pedreiro. A gente tem que ter um lugar para nós dormir, para nós comer, para nós estar trabalhando. Então a entidade propôs dele para nós, ter um lugar para nós, ter um lugar para nós se alimentar, um lugar para nós tomar um banho, para nós dormir e nós vai trabalhar no outro dia. Já Rosalvo vivia nas ruas e dormia em matas e construções. Ele conta que após ser abrigado na entidade mão amiga, se reaproximou da família e tem esperança de mudar de vida. Eles estão me ajudando a restituir a minha família novamente e eu estou, graças a Deus, por tudo que eles têm feito aí por mim. A entidade fica na rua Minas Gerais no número 1875 em frente à Praça do Bairro São João. E uma correção. Ontem, depois de uma reportagem que mostrava a preparação da Votoparanguense para a disputa da série A3 do Paulistão, falamos que o CAVE estreia no próximo dia 2, às 4 da tarde. Acertamos o dia, mas erramos o horário do jogo. O CAVE estreia às 10 da manhã contra a Inter de Limeira. Está aí a correção. E o TV O Jornal fica por aqui. Outras notícias de Votoparanguense logo mais às 15 para 7 da noite no TV O Jornal 2ª edição. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Lembrando que as inscrições para o vestibular da Unifev devem ser feitas até sábado. A partir de hoje, somente na Central de Atendimento do Campo Centro. Uma boa tarde para você e até amanhã. TV O Jornal. Um oferecimento. Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. e até amanhã. ね. answer